E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TexelSmart. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que está o desempenho do iPhone 11 na nova atualização do Free Fire e esse iPhone 11 também está atualizado com iOS 17. A gente vai jogar com o gráfico, tudo no ultra, alto FPS, alta resolução, sombra ativado e filtros no brilho. Caso vocês tenham interesse em comprar o iPhone 11, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Recomendo muito esse smartphone, eu fiz um vídeo também, se vale a pena comprar esse carinha em 2023, depois eu vou deixar o link para vocês verem o vídeo. O preço dele está muito bom na Amazon Brasil, dá para dividir até 10 vezes sem juros. Eu vou deixar o link para vocês comprarem na descrição do vídeo. É um iPhone que tem um bom desempenho, boa bateria. Vamos lá ver como é que está a sensibilidade de desempenho. É uma partida do Vezo Squad, eu estou aqui com o meu irmão Tírio, ele é o dono desse smartphone. Então eu vou jogar no smartphone dele, ele vai jogar com o meu Poco F5. Então vamos lá, vamos lá para essa partida ranqueada brava, deixa o like, inscreve no canal e vambora. Vamos lá galera, a partidinha ranqueada, daquele jeito, estou jogando um Vezo Squad. Meu irmão Tírio está jogando aqui do meu lado com a minha conta e eu estou jogando aqui no iPhone dele. O iPhone 11, não estou com a conta dele, vamos nessa. Vamos para a nossa gameplay. Vamos lá para a área azul, caiu muito caro ali na área azul, mano. Opa, acalmou. Tem uma lenda aqui comigo. Mano, ficou um tiro, velho. Caraca, eu não uso esse dano na cor amarela não. Peguei um tiro aqui, mano. Estou vendo aquele lendário ali, olha aí, mano. Dei capa da ETI. Boa, vamos embora rapaziada. Jogando aqui, acabei de colocar esse Rude aqui nesse smartphone. E vamos nessa. Tem cara contigo aí, Tírio? Na verdade, caiu um Squad aí, não foi não? iPhone 11, está no iOS 17, tá? Dois capa, deitei. Foi isso aqui que te derrubou? Vambora, rapaziada. Até que o Zada está com senso no iPhone 11, mano. Vamos nessa, troca. Não tirou, cara. O cara que está... Olha, já salvou lá, ó. Salvou lá onde? Vamos. Os caras estão na lojinha salvando? Não, eu tenho um pezinho. Se tiver pezinho comigo, tu vai avisando. Já tenho. Pezinho comigo? Uhum. Pezinho contigo também. Está aqui comigo. Um tiro, deitei. Fone 11, né, pai? Tem mais? Tem mais? Mano, queria... Ele está com o M143 aqui, se quiser pegar... Minha habilidade está carregando. Deixa eu tirar isso aqui, mano. Vou pegar o carrozinho aqui. Vou buscar. Eu gosto de buscar. Vou buscar. Coisa linda. Tem um melhorador de colete aí? Não. Vamos, galera. O iPhone 11, que tem o processo do Apple A13 Bionic, 4 GB de memória RAM. E a gente tem uma GPU aqui de 4 núcleos, tá? No iPhone 11, a gente tem uma tela de 6.1 polegada, com 326 ppi de densidade e PS LCD de 60 Hz, tá? Então, vamos lá. Jogar nesse carinha aqui. Já estamos com 3 kills do VS Squad. Estou jogando com o meu mano no tiro. Ele está jogando na minha conta. Eu estou jogando aqui na conta dele, porque esse celular aqui é dele, tá? Então, vamos lá. Vamos ruxar, mano. Bom, vocês podem ver que o desempenho está bem legal. Não teve quedas de FPS ainda. Mano, eu não sei o que aconteceu. Eu tentei jogar gelo, não foi. O carro passou por dentro, mano. Cadê? Ele está onde? Pezinho contigo. Está aí. 2 capas, 3 capas, deitei. Caraca. Mano, eu estou com muito tempo sem jogar no iPhone 11, mas mesmo assim, o pai ainda continua com a Sense, hein? Fala dele, Tirozaga. Todo o seu celular está com a Sense boa, hein? Galera, essa Sense aqui é do Tiro mesmo, mano. Eu só coloquei meu UD e minha conta. Essas configurações que ele está usando aqui no smartphone dele, eu nem sei. Os ciclos, refinados, se é refinado ou não. Eu vou deixar o canal dele aí, mano. Para vocês. Tiro o FF. Quem quiser depois pegar a Sense lá com ele no canal dele. Vai voltar para a porta-vídeo, vai não, Tirozaga? Ele vai ter que voltar para a viagem. Tem que estar no último lá. 165. 165? 100. Está comigo aqui, então. Casa L, é? Casa L, Tiro? Não. Está lá no outro, mano. O que vai fazer aí? Um tiro. Ai, ele não é mesmo. Está tomando do Japão, mano. Estou não, pô. É de lá mesmo. Está onde ele é? Não estou vendo, não é? Aqui, pô. Na minha frente, ó. Estou precisando de ajuda, mano. Estou devendo. Estou precisando de ajuda. Estou muito de novo. Estou quebrando o gelo dele. Estou quebrando o gelo dele. Derrubou um. Derrubou? Derrubou um. Quebrando o gelo. Quebrei o gelo. Derrubou. Ele se salvou, derrubou ele. Puxa, ele mesmo se matou, mano. Ih, caí. 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 Acho que dá para salvar, mano. Se ele vem em mim, dá para salvar. Puxa e tranca. Puxa e tranca. Boa. Está em cima do morro. Caraca, a primeira vez que estou jogando de sono, mano. Coisa estranha, velho. Tem que derrubar, né? Mano, estranho demais, velho. Por isso que é bom que você estava de Tatsuya, né? Tu estava de Tatsuya, eu tirei. Está em cima do morro? Está em cima do morro? Tiro, tem cara aqui embaixo. Não abre. Um tiro. Caiu aonde? Ah, não. Tem um cara em cima. Ah, mano. Tem muito cara, pô. Tem muito cara. Boa. Só na cara. Será que o controle total do homem ainda é bom, Tido? No iPhone 11. Não, calma. Não, eu tenho que ficar aqui, pô. Melhor. Aqui eu faço bem mais que eu. Eu sei. É dois esquadros. Derrubbei um. Finalizei. Vamos lá. Estou vendo, estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Eita. É para ter sido MP5, velho. Sabia? Boa, você liga bem que eu sei lá, por favor. Duvida quanto? Eu vou te salvar ainda. Estou vendo. Esses caras estão doidos para mim finalizar aqui, hein? Cadê um? Uh, cara. Quase, mano. Os caras de sono, velho. Vambora, hein? Vambora, rapaziada. Daquele jeitão. Vem cá, comigo. Vem cá, cara. Vem cá, comigo. Ai. Meu Deus. Deu um bom? Oxi. Caraca, mano. Eu dei um tapão no cara aqui. Parapau, é? Parapau. É um bebêzinho dela, hein? Tu gosta dela, né? Não, é isso que eu vou falar. Já eu não consegui, caraca. Tu tá com o que aí? Não, pode dar lá, cara, vai. Não é porque é os iPhone, pô. Que pega Android aí, mas é esse carro. Galera, assiste o do iPhone 11, tá? Caraca, Tiro. O que é que tu tá usando aqui, irmãozinho? Sei lá. Tem cara aí, Tiro? Ah, se tiver de sonha, não. Tu não é que ir, pô? Por que, pô? Você até prende o meu skill ali e vai. Toma. Boa, viu? O cara pegou o meu skill com tudo aí, hein? Pegou o teu skill? Ele não era do MAMS Quad, não. Não, não. Não escar aqui. Ah, não. Não escar, não. Bora, tropa. Não, não. A bebê do pai. Pézinho contigo, Souza. Tira. Dois capas eu derrubei. Ele tá morto já. Eu também. Vai lá, vai lá. Vou. Vê, meu parceiro. Aqui é o texado no iPhone 11. Ô, velho. Agora eu vou jogar de sonha, rapaziada. Tá doido, mano. Me rendi, tropa. Me rendi. Foi mal aí, hein? Agora tem que ser vai jogar de sonha. Não tem como. Quer moeda, mano? Pra comprar alguma coisa? Ah, não. Vou comprar com a capa 3. Eu não tenho. Pézinho contigo, Tiro. Um tiro, derrubei já. Derrubei. Derrubei querendo correr essa lenda. Já era, mano. Não tem como. Os caras são muito ruins, vai. De sonha, rapaziada. Não dá, mano. Não dá, não dá, não dá. Ô, o iPhone 11 é muito bom ainda, galera. Caraca, velho. Que celular de sense boa. A rapaziada, não tem sense boa. Caraca, não tem sense boa. Esse celular sense dele é muito bom. Fala, Tiro. Tu que é o dono do celular? Realmente, o pessoal fala, quando eu fiz 10, não tinha sense boa. Pois é, mano. Tá doido. Celular é bom demais, velho. Pô, e é porque agora que eu peguei o celular, mano. Rapaziada, nem sempre eu tenho o iPhone 11 aqui pra trazer pra vocês, porque esse iPhone 11 aqui é do meu irmão Tiro. Então, ele veio me visitar. Veio conhecer o sobrinho dele aqui também. Então, não é sempre que eu vou ter o iPhone 11 aqui pra gravar, não, mano. Ele mora a 600 quilômetros aqui de mim, então não tem como eu gravar sempre com o iPhone 11. Então, aproveitem esse vídeo, deixem muito like. Opa, squadzinho aqui. Ai, parafalzinha, pelona. E é porque eu tô sem mira, mano. Tem cara aí, Tiro. Era só isso aí. Ô, eu quero uma Gros ou um Scar 3, mano. Prefiro. Prefiro. Ó a Gros aí. De cima, Tiro. Tomei de cima. De onde a gente veio? Peque. Dois capas. Cai, não? Deu bem, Tiro. Deu bem, Tiro. Deve ter tacado aquele bichinho lá. Como é que é o nome daquele que revive? Não, tacou não. Não sabe jogar. Toma. Ó, os caras só vão lá em pé, Tiro. Vambora. Eita, a próxima do A3 Bionic, você tá sensacional. Galera, esse iPhone 11 tá com iOS 17, tá? Tá super atualizado, velho. Tá atualizadinho. Desempenho legal. Vou deixar o link pra vocês comprarem aí na descrição do vídeo. Tanto no Mercado Livre, quanto na Amazon Brasil, tá? Amazon Brasil, loja oficial da Apple. Podem comprar. Ó, Tiro, olha pra cima. Pra cima? Ó lá, o cara descendo para a queda. Dei bala nele. Ah, tá caindo aqui no 240, mano. Acho que ele caiu na casa dele. Ainda dei um tirinho nele. Acho que ele caiu em cima, Tiro. Ah, tô meio amindo aqui, velho. Não sei de quem era. Pézinho contigo. Pézinho contigo. Ah, velho. Que liga ação. Tá acostumado a jogar adição aí, hein? Tem mais cara aí? Vamos lá, tenta salvar a lenda, rapaziada. Não tem moeda, Tiro. Caraca, tô gostando muito do desempenho do iPhone 11. A bateria do iPhone 11 também é bem boa a autonomia. São 3.110 mAh de bateria. Parece pouco, mano. Só que, tipo, na prática realmente é muito boa. Bateria pra você durar o dia todo, tá? É um iPhone que eu recomendo muito vocês comprarem. Tem cara aqui, Tiro. Tu já ouviu eu perder, Tiro? Ainda mais que esse iPhone 11 teu aqui. Cadê ele? Derrubei. Não, não, mano. Caraca, mano. Um segundo, um segundo. Mano, eu derrubei o cara aí em um segundo, velho. E eu falei, ah, não. Perdi a gameplay. Ah, pô. Posso comprar aquele coraçãozinho, velho. Ó aqui. Vou ter que sair daqui, velho. Que senão vai ficar ruim pra mim descer, hein? Vou passar um pouquinho, vou passar um pouquinho. Não sei o que é. Pode matar. Vem por aqui. Cara comigo, Tiro. Uhum. Ê, menino. Eu só não tô é jogando esse iPhone aqui, hein? Relaxa. Toma três aí. Nasceu? Tem cara aqui comigo, Tiro. Não. Não. Ah, eu? Não, também não. Tem cara aí, Tiro. Relaxa. Pode ficar de boa, mano. Esquadrinha aqui comigo, mas tá meca. Não, pô. Pode ir, hein? Vai-te embora. Tiro, consegui achar um carro, mano. Tô indo. Os caras não gastam, Tiro. Os caras não gastam também. Vem, vem. Junta comigo, junta comigo. Eu preciso pegar esse aqui da frente, ó. Eu preciso pegar esse aqui da frente. Bora, bora, bora. Pézinho contigo, Tiro. Derrubou? Dois capos. Derrubei e um tiro. Não, não tem. Só tem um. Acredita. Mas eu derrubei na frente. Puxa aí. Derrubei, ó. Os caras lá estão um tiro, ó. Os caras da esquerda. Acho que salvou, Tiro. Tu tombou de onde? Bora. Tem ou não? Tem um. Toma aí. Tomei costa, Tiro. Não tô vendo aonde foi que eu tomei. Tem que ir, ó. Eu sei. Uh, véi. De novo, mano. Caraca, rapaziada. Não, mas é isso aí. Deu pra gente testar um pouco aqui do desempenho do iPhone 11. Infelizmente, eu não trouxe um buizão insano pra vocês. Mas é isso aí. Deu pra vocês verem um pouco do desempenho. Eu tô jogando aqui no iPhone 11 do meu irmão, Tiro. Então, Tiro. Valeu, mano. Tamo junto. É nóis, parceiro. Ele já vai ter que viajar, rapaziada, agora, 11 horas. E agora já são, deixa eu ver que horas são, 10 e 24. Então, eu vou ter que colocar o celular dele pra carregar. Vamos ver aqui a porcentagem da bateria. Ó, o iPhone 11 dele tá com 58% de bateria, então eu já vou colocar aqui pra carregar. Cara, se você tem vontade de comprar o iPhone 11, que é um iPhone bom, atualizado pra você ter com o novo iOS, eu recomendo muito aqui. E olha só, rapaziada, ó. Tá no iOS 17, tá? E já tem atualização aqui pro iOS 17.1, pra atualizar ainda hoje à noite. Então, vocês podem ver aí, ó. O sistema tá totalmente atualizado, utilizado a usar esse smartphone aqui pra tudo, pra gravar, pra tirar foto. No dia a dia dele, a bateria é sensacional, é muito bom. Então, ele já vai viajar com o smartphone, câmeras são boas. Eu já fiz um vídeo de, falando se vale ou não a pena comprar o iPhone 11 em 2023. Eu vou deixar aí pra vocês. Link pra você comprar o iPhone 11, tá na descrição. Valeu, falou. Fiquem com Deus. Me desculpem aí por não trazer o buia, porque realmente eu não tava jogando com esse smartphone. O tiro chegou ontem, já tá indo embora hoje, gente. Só teve esse tempinho agora pra gravar. Mas é isso aí, trouxemos um conteúdo pra vocês. Valeu, falou. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos nós. E até o próximo vídeo. Fui!